O arquiteto Fabiano Hayazaki fez três ambientes lindíssimos lá no ICASA, evento de arquitetura e decoração que aconteceu no Iguatemi, Rio Preto. Acompanhe! Bom, todo evento de arquitetura que tem na região tem Fabiano. Você está sempre participando e sempre over participando, né? Aqui no ICASA você tem três ambientes por falta de um. É, exato. É muita energia, né? Muita. Amo o que eu faço, gosto do que eu faço, todo mundo já conhece a minha história. E eu não ia entrar nessa amostra, porque a gente está com muito trabalho, graças a Deus, sempre. Mas a gente tem que apoiar a Cristina Mussi, que é uma líder que faz a única amostra do interior em uma cidade de 500 mil habitantes, uma população regional de milhões de habitantes. E dentro do Iguatemi a gente tem que apoiar. Então eu aceitei fazer três ambientes. São esses dois ambientes aqui, que é o Home Gourmet, né? Um espaço gourmet junto com o Home. Eu escolhi esses nomes porque também são os ambientes que os clientes mais me pedem com maior atenção. O dia a dia, né? Que é o dia a dia. É o gourmet que a gente come todo dia. Então aqui a cozinha, ela funciona. Tanto que amanhã nós vamos ter um evento. Nós vamos trazer um chefe de cozinha que ele vai cozinhar. Tem a horta vertical natural. Você viu o espaço que ela ocupa? Um metro quadrado só. Tem a coifa vertical de bancada que está um sucesso. É uma coifa que sai da bancada. É a última tecnologia que nós trouxemos. E todo o design que foi criado aqui de imobiliário eu desenhei. Inclusive o armário, os armários da Finger, que foram muito bem executados por eles. Eles são inovadores e executam aquilo que o arquiteto projeta. E aqui está o resultado. Toda a parte de tecnologia, a automação com a casa inteligente, tudo aqui é automatizado. Com apenas um clique no celular ou no iPad, você contrata a luz, iluminação, o som, o tampo da coifa, enfim, tudo. Essa iluminação da LumiLight, olha essas peças. Aquela peça que está no canto ali, ela é da Espanha. E ela é uma joia, igual a sua joia, que enfeita a beleza da mulher e enfeita a beleza da casa. Nós vamos falar um pouquinho dos famosos. Vamos contar uma sofoca para o meu telespectador. Vamos? Olha, são tantos famosos, graças a Deus. Mas agora vai começar uma casa nova do Neymar, lá em Angra dos Reis. Nós já decoramos a casa dele, atual, agora em Angra dos Reis também. Ele vai ter duas casas, que a gente decorou, e essa nova que vai construir do zero. E a futura casa dele, que ainda não sabe onde vai ser, que é uma casa grande, que eu projetei. E ele está aguardando aí para ver por que vai ser quando ele aposentar. Tem outros famosos, né? A gente, o João Bosviniz me apresentou o Wesley Safadão, foi uma indicação. Então a gente também está trabalhando aí, iniciando os trabalhos com ele. Tem o William Bigode do Palmeiras, estamos fazendo a casa dele. Ele é o galã dos jogadores, as mulheradas gostam dele. É um cara sensacional. Tem a casa do Dudu, que é também atacante do Palmeiras. Lá em Goiânia, nós estamos fazendo. E tem mais um projeto, que é em Orlando, que eu estou fazendo para o Doni Marangon. Ele acabou de se mudar para Orlando, foi embora. É um ex-jogador, mas agora empresário. E eu estou fazendo lá um parque de dinossauros em Orlando. É, então ele vai, ele tem a residência definitiva lá. E é uma honra receber você aqui, Malu. Vamos aproveitar o nosso coquetel. Então vamos. Obrigada, Fabiano. Obrigado você pelo carinho de sempre. Todo o espaço gourmet, toda a cozinha está linda. Peças fantásticas. Mas, de fato, o que chama muito a atenção é essa horta vertical, que é o sonho de consumo de todo mundo que gosta de cozinhar, não é, Antônio? Ah, com certeza. Até ter os temperos, as ervas à disposição, ao alcance da mão, para poder cozinhar na hora que quiser, é ótimo. Todo mundo gosta, todo mundo quer. A sua empresa é a Pici... Pici Flores. Pici Flores. E você atende todo tipo de flor, de ornamentos. Ervas medicinais, planta ornamental, coqueiros, palmeiras, todo porte. Desde a menorzinha até a maior. O contato é o telefone nosso, é 3808-2253. E eu tenho o celular, que eu tenho o WhatsApp, é o 9988-1001. Obrigada, Antônio. Obrigado você. Bom, e nesse espaço glamour lindo, tem o dedinho da finger também, que é responsável pelos móveis. Jean, me conta que trabalho que vocês fizeram aqui nesse espaço. O Fabiano desenvolveu um projeto, né, e passou pra gente. E esse projeto a gente fez tudo de acordo com a necessidade dele, né. Então a gente tem os módulos editáveis em milímetros, então a gente consegue fazer qualquer tipo de projeto. Nesse ambiente em questão, a gente usou a madeira maciça, que é a madeira teca que a gente tem. E ela é editável também, em profundidades e larguras. E a gente usou essa cor, que parece uma lâmina de madeira natural. E os sistemas elétricos, né, que é o servo drive. Tanto de abertura superior, quanto de abertura inferior, as gavetas também. Ah, bom, quem quiser saber mais, é só ir lá, então, aqui, Iguatemi Business, quinto andar. Quinto andar, sala 504. E um telefone? 9-8801-0707. E, bom, você faz não só cozinha, faz todo o novo, né? A casa toda. A casa toda. E o legal, assim, o nosso sistema de atendimento, ele é muito personalizado. Então a gente atende com o horário marcado, né, pra dar toda uma atenção especial ao cliente, ao profissional, né, então, assim, a gente não é aberto ao público, liga, agenda um horário, pra não casar com o horário de outro cliente, você tem aquele tempo só cinco. Bom, então se você quer uma casa com móvel planejado com uma precisão alemã... Finger. Obrigada. Bom, Ligue Massas é sinônimo de tradição, eu conheço a mãe dessa menina há trocentos anos, nem sei quanto tempo que o Ligue Massas tá no mercado, Carol. Trinta e um. Trinta e um. Trinta e um anos. São mais de três décadas servindo os coquetéis e os eventos, os melhores lugares, né? Muita gente pensa que essa coisa nossa do serviço de buffet começou comigo, pra conta que a gente mais jovem tá mais na internet, minha mãe tá mais na cozinha, eu tô mais na internet. Mas a minha mãe sempre fez, desde o começo, as pessoas lá atrás, em 86, ah, Olivia, mas já que você vai me fazer a comida, já me arruma os pratos, os talheres, me arruma a pessoa pra ajudar a servir. Então a minha mãe já vem com o serviço de buffet já desde o começo. E nós estamos aqui no Iguatemi, dentro do Icasa, e você tá sempre aqui servindo todos os coquetéis do Iguatemi, né? Olha, graças a Deus, eu tô no Iguatemi desde o dia da inauguração, fizemos uma excelente parceria, fazemos os eventos deles e eles nos indicam também pra todos os eventos que acontecem aqui. Hoje estamos com essa parceria com o pessoal da Icasa, o Fabiano, o Móveis P.O., o Jean, pessoal, assim, muito parceiro. O legal de trabalhar com eventos corporativos é isso, porque a gente acaba fazendo amigos, né? Você faz um evento hoje, dali dois, três meses você já tem outro pra mesma pessoa. Isso é muito legal, é o nosso forte, na verdade. A gente faz eventos sociais também, mas o nosso forte é o corporativo. Então obrigada, Carol. Obrigada, Malu. Música 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 Música